Os Sportingistas presentes na Academia Leonina e aqueles que estão em casa a assistir através da Sporting TV esperam mais uma vitória dos calões de formação. Entretanto a bola já rola aqui na Academia Sporting. Atenção, pode ser o primeiro e é de facto o primeiro. Começa da melhor maneira o Sporting Clube de Portugal. Os Sportingistas presentes na Academia Leonina e aqueles que estão em casa a assistir através da Sporting TV esperam mais uma vitória dos calões de formação. Entretanto a bola já rola aqui na Academia Sporting. Atenção, pode ser o primeiro e é de facto o primeiro. Começa da melhor maneira o Sporting Clube de Portugal. Atenção, pode ser o primeiro e é de facto o primeiro.